O jogador cabeceia a bola, ele cabeceia com a testa. É, eu não posso entender. Então, não pode ser com outra parte, não pode ser com a cabeça que se... Kleber, joga uma bolinha pro Matheus, né Matheus, aqui. Não pode ser, não pode ser, pega a bola ali, Matheus, ó. Não pode ser com o lado da cabeça, não morre com a testa, ó. Então, o primeiro exercício que nós vamos fazer de mim, o primeiro exercício que nós vamos fazer, Matheus, é esse aqui, você pode ficar em pé, nós vamos bater a bola na nossa cabeça. Assim, ó, ó, só assim, ó, com o olho aberto. Eu não posso deixar o mundo, mas quer que me diga. Pra acostumar com a bola, isso, ó, filma, isso, ó. E aí eu tô olhando a bola, ó, tô batendo na testa, ó, ó. Ó, sim, João, ó, 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 ó. Mas eu, Matheus, eu vou fazer um outro tipo de cabeçal. Então, não, mas aí depois é o outro. Primeiro nós vamos acostumar. Matheus, primeiro nós vamos acostumar o movimento. Henrique, ô, Antônio, é assim, assim, tá? Ah, ó, o que que eu faço? Eu venho e jogo a bola aqui, vou cabeçando, ó, 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 ó. Vou batendo a bola. Bate, pode começar, vai Henrique. Bate a bola na testa, bate a bola na testa. Não fecha o olho, ó. Não fecha o olho, João. Se fechar o olho, não enxerga a bola. Então, eu tenho que fazer isso, que ela bate aqui, ó. Então, faz o olho, ó, 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 olha aqui, ó, ó. Vou fazer de cima pra baixo, ó. Acostuma, vinte vezes. Isso. Eu já fiz mais que vinte. Isso, o João, ó, o João, o João, o Vitor, isso. Ele fecha o olho, né? Se fechar o olho, ó, se fechar o olho, não enxerga a bola. Beleza? Mudou. Matheus? Mudou. Já fiz vinte. Quero azul? Quero azul. Tu não gosta muito de azul, né? Ou tu gosta? Eu gosto de verde lá, Tati. Eu gosto de verde. Eu acho que vai ser influenciado no caso. Eu gosto. Azul é tão bonito. Eu acho que o Antônio, ele quer azul porque ele gosta de amarelo e azul. Ó, e aí, olha só, Tati. Tu gosta de azul, né? Eu gosto de amarelo. Ei, ó. Eu quero azul. Até o final do ano, tu vai gostar de azul, esse. E eu até o final do ano, eu vou gostar de... Ó, presta atenção. Ó, presta atenção agora. Ó, agora nós vamos fazer uma outra... Ei, Matheus, levanta-se de pé. Agora nós vamos fazer uma outra etapa do nosso exercício para aprender a cabecear. Nós vamos jogar a bola um pouco... Vai ser depois. Depois não vai ganhar outra etapa. É o que? Mas não é hoje. Não é hoje, mas é de ponto. Ó, o que eu vou fazer agora? Ó, eu jogo a bola um pouquinho para o alto e cabeceiro. Ó, um pouquinho. E aí eu abro o olho e jogo a bola. Olha aqui, ó. Bem na frente, ó. Joga um pouquinho para o alto, Henrique. Joga um pouquinho para o alto. João, Matheus. Ó, joga um pouquinho. Joga um pouquinho para o alto. Desce. É muito rápido. Tem que ser mais devagar. Jogou. João, jogou um pouquinho? Não? Está fechando o olho, João. Agora fiz 40. Está fechando o olho. Vai, joga. Eu fiz 50. Joga, João. Eu fiz meio. Então joga, quero ver. Ó, vai. Isso. Com a testa. Não, vai. Vai mesmo. É. Aí depois... É um bom trabalhador. Acordei, ele está me animando. Agora. Ah, está aqui. Ó, fez ele naquele exercício. Dá um pulinho, ó. Puf, fica bem. Boa. Boa. Vai. Tu, pegar a testa aí. Uhum. Não, lá. Vem de lá e... Vai. Passou. Vem, Matheus. Vem, Matheus. Olha. Vai. Aqui. Pode tomar um pouquinho. Tome, meu. Tome, meu. Vem, vem. Vem, gente. Dá um pouquinho, dois pés. Volta. Volta. Dá o dois pés juntos. Dois pés juntos. Vai. Não, vou bater com o rio. Vai. Tome. Tome, vem. Vai. Ai, quase, 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 quase. Vem. Opa. Faz uma pose. Faz uma pose aí, olha aqui. Olha aqui. Agora sim. Aí é todo. Vamos. 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 Agora vai, vai rapidinho Para entregar lá por Isso E aí, Blay Matheus, tem que botar lá um pouquinho Vai rápido, vai rápido Vai rápido, vai perdendo aqui mesmo É isso